Bom dia a todos e todas, é um prazer estar aqui hoje na Paraíba, a minha tarefa nesse momento é apresentar o novo PAC aqui da Paraíba, quais são os empreendimentos que foram selecionados. Mas antes disso eu queria cumprimentar o governador João Azevedo, com o qual já me relacionei durante muito tempo, inclusive no período que ele foi secretário, cumprimentar os ministros Rui Costa e Camilo Santana, o senador veneziano Vital do Rego, com quem também quando era prefeito de Campina Grande, a gente se relacionou muito, cumprimentar em nome do deputado Damião Feliciano, todos os deputados federais aqui nos acompanham hoje e cumprimentando também todos os deputados estaduais, eu cumprimento o presidente da Assembleia, Adriano Galdino, cumprimentando o vice-prefeito Léo Bezerra, aqui de João Pessoa e estou sem o nome do representante da Associação dos Municípios, mas eu cumprimento todos os prefeitos aqui presentes. Além de cumprimentar também o representante dos trabalhadores, o senhor Edmilson da Silva Souza, do setor empresarial, o senhor João Barbosa e o vice-presidente de governo da Caixa Econômica Federal, Marcelo Bonfim. Como os senhores já viram no vídeo do PAC apresentado agora, o valor global do PAC é R$ 1,7 trilhão de reais em todo o país. Desses R$ 1,7 trilhão, R$ 1 trilhão e R$ 400 bilhões é o valor até 2026 com R$ 300 bilhões ficando para depois de 2026, porque tem obras que ultrapassam o período, o mandato do, esse mandato do presidente Urula. Há uma previsão, com esse conjunto de empreendimentos que foi proposto, de criação de 4 milhões de postos, novos postos de trabalho. 2,5 milhões são empregos diretamente nos empreendimentos que foram selecionados e 1,5 milhão em empregos indiretos. Assim, com isso, alcançamos um dos grandes objetivos do PAC, que é o de retomada econômica e de criação de empregos de qualidade em todo o país. Normalmente, o PAC, e agora o novo PAC, é visto como um conjunto de empreendimentos de infraestrutura, e isso é verdade, é isso mesmo. Mas ele também tem um conjunto de medidas institucionais que são fundamentais para que tanto o governo federal, os estados e os municípios sejam capazes de, e o setor privado, sejam capazes de desenvolver todos esses empreendimentos. E assim, o PAC conta com 173 medidas institucionais para exatamente dar melhores condições para a execução de todos esses empreendimentos. Eu não vou falar delas aqui, mas elas se dividem em cinco blocos principais aí. O aperfeiçoamento do ambiente regulatório e do licenciamento ambiental, os incentivos à transição ecológica, a expansão do crédito e os incentivos econômicos, o aprimoramento dos mecanismos de concessão e de PPP, inclusive apoio para que estados e municípios possam também realizar as suas próprias concessões e PPPs e planejamento, gestão e compras públicas. Todos elementos essenciais para que o novo PAC possa se realizar da melhor maneira possível, garantindo empregos de qualidade em todo o país. Como vocês viram no vídeo, o novo PAC se compõe de nove eixos. Primeiro, transporte eficiente e sustentável, depois cidades sustentáveis e resilientes, saúde, transição e segurança energética, educação, ciência e tecnologia, água para todos, inclusão digital e conectividade, infraestrutura social inclusiva e inovação para a indústria de defesa. No caso da Paraíba, são R$ 22,6 bilhões previstos para o Estado da Paraíba. Desses, são exclusivos do Estado R$ 10,5 bilhões. Então, são as rodovias como a BR-230, por exemplo, a Doutora Bertente Litorânea, que é um outro empreendimento exclusivo e R$ 12,1 bilhões são empreendimentos regionais, que beneficiam a Paraíba e outros estados próximos. Por exemplo, a Doutora do Pageu, que pega Pernambuco e Paraíba, o Ramal do Apodi, que pega Paraíba e Rio Grande do Norte. Então, são esses o conceito aqui de regionais. Então, são R$ 22,6 bilhões. Aqui não estão os recursos do Minha Casa Minha Vida, de financiamento habitacional e da seleção de novos projetos para o PAC, que eu vou falar no final da minha apresentação. Então, certamente, virão ainda mais recursos para a Paraíba, além desses R$ 22,6 bilhões. Isso vai ficar claro no decorrer da apresentação. A grande prioridade, a primeira prioridade para a escolha dos empreendimentos do novo PAC foram aquelas obras que estavam paralisadas ou em ritmo lento, porque nós precisamos garantir que os benefícios dessas obras cheguem para a população. Então, a primeira prioridade foi escolher esses projetos. E aí, projetos ou obras, está certo? A continuidade e conclusão desses projetos e obras. Além disso, nós escolhemos para vários outros empreendimentos começar a fazer projetos e estudos e na sequência nós vamos decidindo a realização dessas obras que forem feitas os projetos. Quero explicar aqui, então, começando no primeiro eixo, que é o eixo de transporte eficiente e sustentável, começando com rodovias. Primeira coisa, os retângulos são obras e as formas arredondadas, são projetos. O azul são obras que são continuidade e o vermelho são as novas obras. Então, no caso de rodovias, nós vamos dar continuidade para a adequação da BR-230 entre Campina Grande e Farinha e também entre Cabedelo e Oitizeiro. Então, são obras que vão agora ganhar mais ritmo do que vinham tendo, porque não havia recursos para executá-las. Além disso, nós vamos dar continuidade, o azul também, para as novas concessões que o governo pretende fazer, ou PPPs, no caso aí da 101 e da 230, inclusive o trecho da 101 em Pernambuco. E vamos começar os projetos da adequação da BR-230 entre Patos e Cajazeiras, a adequação da BR-104, que atravessa o Estado em direção a Pernambuco e ao Rio Grande do Norte, a construção, o projeto de construção do Arco Metropolitano de João Pessoa e a construção da Alça Oeste de Patos na BR-230. Ainda nesse eixo de transporte eficiente e sustentável, nós temos a continuidade no Porto de Cabedelo de dois novos investimentos em terminais arrendados existentes lá no Porto de Cabedelo, o Nordeste Logística 2 e o Nordeste Logística 3, e no aeroporto de João Pessoa e de Campina Grande, a continuidade dos investimentos relativos à concessão do aeroporto. Além disso, vamos iniciar o aeroporto de Patos com reformas de ampliação de pista e do terminal de passageiros, além de equipamentos. Além disso, vamos fazer o estudo a respeito da malha nordeste, que deve ser discutida com o atual concessionário, que há uma previsão de, talvez, devolução de uma parte da ferrovia. Então, vamos fazer os estudos para avaliar qual é a destinação que daremos para a malha nordeste remanescente para poder garantir o desenvolvimento dos vários estados atendidos por essa concessão. No caso de cidades sustentáveis e resilientes, nós vamos, vou falar mais lá no final, mas nós temos a continuidade aqui de três obras, duas obras, na verdade, esgotamento sanitário em areia e em João Pessoa, implantação de sistema de esgotamento sanitário nos bairros de Valentina, Figueiredo, Praia dos Seixas e Penha, Bairro José Américo, Colibris e Água Fria. Todas as obras que estavam em ritmo muito lento. E vamos dar continuidade ao estudo de concessão do saneamento básico aqui da Paraíba. Além disso, vamos dar início, em vermelho como está aí, para os estudos de modernização do metrô de João Pessoa. Ainda em cidades sustentáveis e resilientes, nós temos aqui a retomada, todas em azul, então, obras que estão sendo retomadas, a retomada das obras de drenagem em Patos, a segunda etapa em Patos. Há duas urbanizações de favela em Campina Grande, Bodocongó e Bairro Novo Horizonte. Em João Pessoa, são quatro urbanizações de favela, Comunidade Saturnino de Brito, Sanhau, a Ilha do Bispo, São José e Maria de Nazaré. Então, dar continuidade e concluir essas obras, assim como o Minha Casa Minha Vida, quando o presidente Lula chegou, tinha 180 mil unidades que estavam em ritmo lento ou paralisadas, iniciadas, mas em ritmo muito lento. Isso no faixa 1, que é a faixa que atende a população mais pobre. Então, aqui na Paraíba, eram 2.315 unidades. Elas todas estão sendo retomadas para que sejam entregues o mais rapidamente possível à população. E iniciamos a primeira seleção, agora de 2023, do Minha Casa Minha Vida, que a cota para Paraíba são 3.863 unidades. Num eixo fundamental para o Estado, que é o eixo Água para Todos, nós teremos a continuidade de duas obras em João Pessoa de abastecimento de água, a Biaí Papocas, primeira e segunda etapas, e a ampliação da ETA de Gramami e quatro reservatórios. Além disso, iniciaremos as obras da doutora Transparaíba, Ramal Curimataú, segunda etapa, a doutora do Brejo e a terceira doutora do Sistema Integrado de Campina Grande. Ainda no eixo Água para Todos, investimentos relacionados ao projeto de integração do São Francisco, nós vamos dar continuidade ao ramal do Apodi, o presidente inclusive esteve no Rio Grande do Norte há duas semanas, acho. Vamos dar continuidade à recuperação do reservatório Engenheiro Ávidos, as vertentes litorâneas 1 e 2, além de dar continuidade à operação e manutenção dos eixos do São Francisco, eixo norte e eixo leste, inclusive uma modelagem de PPP para operar esse grande sistema tão importante para garantir água aqui para quatro estados do Nordeste, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco. Além disso, vamos começar a doutora do PAGEU, a segunda fase da segunda etapa, a recuperação da Galeria Monteiro, do reservatório São José e do reservatório Acauã, além de começar o projeto do ramal do Piancó. Na área de, no eixo de transição e segurança energética, são sete linhas de transmissão de energia, fundamentais para garantir segurança elétrica, segurança do abastecimento, são 1.185 quilômetros de linhas de transmissão que serão iniciadas no próximo período. Além disso, daremos continuidade a sete usinas fotovoltaicas e 15 usinas fotovoltaicas serão iniciadas. No caso das eólicas, quatro serão continuadas e duas serão iniciadas. Aqui acho que é importante mostrar que 82% da nova energia gerada no país é energia limpa e renovável. No caso da educação, nós vamos retomar e concluir as obras de educação básica em 154 municípios da Paraíba que têm obras paralisadas. Além disso, vamos dar continuidade a obras em três hospitais universitários, o de Cajazeiras, o de Campina Grande e o de João Pessoa. Além disso, vamos garantir, é um empreendimento novo, vamos garantir recursos para equipar a Embrapa Algodão em Campina Grande. Na área de saúde, também temos obras de unidades básicas de saúde paralisadas em 13 municípios que serão retomadas e dois empreendimentos novos, o novo Hospital das Clínicas e Traumatologia do Sertão Paraibano em Patos e equipamentos para o LACEM aqui em João Pessoa. Os laboratórios de saúde pública tão fundamentais que são para momentos como nós vivemos na pandemia da Covid que não estavam suficientemente equipados para desempenhar suas funções. No caso do eixo da cultura, nós temos então obras relacionadas ao patrimônio histórico aqui da Paraíba. Então, nós temos duas, cinco obras que serão retomadas aqui em João Pessoa, a restauração da antiga Casa dos Contos e residência do Capitão Mó, o antigo Conventinho, várias e três no antigo Porto do Capim, o Parque Ecológico do Rio Sanhauá, a requalificação das vias de acesso e a arena de eventos e cultura e a restauração da antiga Superintendência da Alfândega, o Centro de Cultura Popular. Além disso, três novas vão se iniciar, ainda duas delas no Porto do Capim, uma antiga fábrica de gelo e a outra o Museu da Cidade. E, por fim, a restauração da azulejaria do Adro do Conjunto Franciscano. Na área de conectividade, é uma área nova no novo PAC, que não havia anteriormente, nós teremos a continuidade da Infovia da Paraíba, que são 2 mil quilômetros de fibra ótica, e a Infovia da Rede Metropolitana de Campina Grande. E, como empreendimento novo, a Infovia Nacional de Educação e Pesquisa, a Rede IP, que vai ter um enlace aqui na Paraíba. Além disso, com outros investimentos, nós garantiremos que todas as escolas públicas da Paraíba serão conectadas com internet de banda larga, que serão 3.836 escolas com internet em todo o Estado. Além disso, expandiremos o 4G para 176 localidades, pequenos distritos, enfim, que ainda não chegou o 4G, e expandiremos o 4G nas rodovias federais do Estado, em 488 quilômetros de rodovias federais que receberão, poderão ter sinal de 4G. No caso do 5G, são 223 sedes municipais que receberão o sinal de 5G, e 64 localidades menores que também receberão. Além disso, será implantada a rede de fibra ótica e levada a infraestrutura de TV digital para 15 municípios que não dispõem dessa infraestrutura. Por fim, eu quero aqui chamar a atenção dos prefeitos, do governador e do presidente aqui da Associação de Municípios, que nem todo recurso do parque já foi alocado para algum empreendimento específico. Então, no caso, nós temos 136 bilhões de reais que ainda estão disponíveis para a gente escolher novos empreendimentos. Empreendimentos em cinco áreas diferentes, infraestrutura, cultura, saúde, educação e esporte. Então, nós abriremos uma primeira seleção desses projetos, que não dava lá de Brasília, a gente definir qual é a melhor obra de abastecimento de água, de mobilidade urbana, ou de qualquer uma dessas outras áreas. Então, nós vamos fazer a primeira seleção, provavelmente o presidente fará na última semana de setembro, o lançamento dessa seleção e os senhores terão a oportunidade de apresentar propostas durante o mês de outubro. Os estados e os municípios. Então, lá em que áreas? Na infraestrutura urbana, em urbanização de favelas, abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos, mobilidade urbana e prevenção a desastres naturais. Aí, contenção de encostas e drenagem para contenção de enchentes. Então, nessas seis áreas. Na área da saúde, em policlínicas, UBSs e maternidades. No caso da educação, creches, escolas, especialmente de tempo integral e ônibus escolares. Na área da cultura, os céus da cultura, espaços comunitários de cultura, especialmente nos bairros periféricos. E projetos de recuperação do patrimônio histórico. E, por fim, na área esportiva, espaços esportivos comunitários. Ou seja, os senhores terão a oportunidade de apresentar, durante o mês de outubro, propostas para serem selecionadas com a primeira etapa desses 136 bilhões, que serão escolhidos, então, aí até provavelmente o final do ano. Por fim, todas essas informações e muitas outras estão disponíveis no site do Novo Parque. Aqui, qualquer um dos senhores pode identificar, tanto por tipo de empreendimento, quanto por município, por estado. Está à disposição no site da Casa Civil Novo Parque. E também será lá que será feita todo o acompanhamento dessas obras e as informações com transparência para a sociedade da evolução de cada uma delas. Muito obrigada. Ouviremos agora o representante do setor empresarial, o senhor João Barbosa do Luceno.